Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Que escuro se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Não preciso sofrer pra parar de ser besta Querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido enquanto a ti me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com quem tem a mão Mas como que me passei Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha O completo logo da minha vida É ganhar loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha O completo logo da minha vida É ganhar loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Que escuro se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Não preciso sofrer pra parar de ser besta Querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido enquanto a ti me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com quem tem a mão Mas como que me passei Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha O completo logo da minha vida É ganhar loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha O completo logo da minha vida É ganhar loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha O completo logo da minha vida É ganhar loteria Fica sem você, minha figurinha É ganhar loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Fica sem você, minha figurinha Legenda Adriana Zanotto